Fala galera bom dia, então deu boa Saindo aqui de Xaraguá Da casa dos meus primos Agora vamos seguir direto para Blumenau Na casa de um outro amigo Que acompanha a gente Vamos Almoçar lá com eles Aí vamos Direto embora Tudo é boa seguindo Para Blumenau já com tranqueira Na pista, maravilha A gente está indo no Um amigo Então é um gastropub É o Jean Sol Jean e a mulher dele Sol Enfim, eu chamo ele de Jean Sol Como é que é, Taberna Gastropub Cara que segue nós pelo Instagram, Youtube, coisa e para variar né, já virou amizade, coisa e vamos passar lá hoje Almoçar, tomar uma gelada, vamos dormir lá, significa jantar também Que maravilha Bora Vamos parar ali e comer um pastelzinho, que nós não tomamos café da manhã, estamos com fome Até chegar lá Até chegar lá Vai demorar muito Vindo aqui da parada do Jean Em Guaramirim E um pastel Felomenal ali Comer um pastel de Carne, queijo e ovo É o meu predileto Valeu mano, obrigado Então deu boa galera Chegamos É para ser aqui Cadê o homem Cadê o homem Achou que nós não ia vim né Pode deixar lá onde mano Pode deixar aqui Bota lá Eita, já gostei Essas cenas assim a gente não vê nos vídeos, elas descendo da moto Não dá Não dá Já gostei Só pela música Ah, que lindo Dei irmão Beleza véi Satisfação Seja bem vindo Obrigado Satisfação mesmo Show de bola Tia Josi, prazer Tia Josi Ela está caindo de sono Veio dormindo em cima da moto de lá até aqui Uma noite ainda a sol na cama Ela olhou o rio como é que é Aí eu pensei Tu estava dormindo Tia Josi Uma hora que vocês pararam no trânsito Sim, sim, sim Em algum lugar que vocês pararam Na Serra do Rio do Rastro É, aí ela disse assim Tu está dormindo Eu parei na fila Ela nem tinha visto Que tinha dado acidente Eu olhei e disse Meu que merda Ela disse assim Tá, mas o que aconteceu? Tu está dormindo? Eu tenho que cair Olha lá Fala galera, beleza? Bom dia E aí galera Tudo bem? Tander de Blumenau Beleza então Então deu boa Hoje, ontem A gente chegou aqui na taberna Do nosso amigo Tander Em Blumenau Seguidor nosso Que, pô 100% Gente boa pra caramba E a gente estava Devendo essa visita Pra ele E aí a gente veio aqui Aí almoçamos Jantamos Hoje de manhã Tomamos um cafezão Da manhã Show de bola De hotel E é isso daí Agora ele vai levar Nós até na Na 470 Pra sair aqui De dentro É meio retirado Do centro aqui, né? É, dá 1500 metros Do centro da cidade Mas eu vou levar Só porque é a saída Da geral ali Pra pegar 470 Mas vou acompanhar Eles até essa saída Aí o meu suporte De GPS Daí que está chovendo O suporte de GPS Não dá de levar Aí Então ele vai Seguir nós lá Então tá Ele tem a taberna Aqui Que é um Fala um pouquinho É, a taberna gastropub É um pub Com petiscos E aí estamos aí Esperando os nobres Amigos pilotos Também Que estiverem rodando Por aí Passando por Blumenau Vim aqui conhecer Vai ser bem-vindo Temos lugar aqui Vamos receber vocês Como recebemos Nesses queridos aqui A tia Josi É gente boa Pra caraca Juninho Sem palavras É isso aí Um grande abraço Do coração Sejam sempre bem-vindos Aqui na taberna Obrigado Vocês são demais Vamos lá Continuem Segue eles lá Aqui ó É sensacional Eles fazem parte Da vida de cada um Dentro da sua casa Show de bola Aqui é um lugar Bem Bem retirado Tem Aqui ó Deixa eu mostrar aqui É um cantinho Bem fresquinho O lugar De noite aqui Fica bonito Pra caramba Bem sossegado Não tem barulho Ambientão Bem rústico Show de bola E o principal Cerveja trincando E a comida boa Ele é o cozinheiro Motociclista Também Viajante E recebe a galera Aqui Beleza Então galera Abraço E até daqui a pouco Valeu mano Obrigadão mesmo Obrigado pelo apoio Sejam bem vindos E desejo tudo de bom Bons ventos Nessas estradas da vida Que vai ser longa Essa estrada Desses dois Amém Amém Valeu galera Até depois Tchau Ela fica toda envergonhada Na minha frente Na minha frente Ela já tem vergonha De falar Daí na frente De mais alguém Mas devagarinho A gente vai se ajeitando Nisso Beleza Não fica vermelha Tá amor Tá bom Chega Beleza Valeu Tchau Tudo bom galera Acabamos de chegar em casa A gente saiu hoje De manhã De Blumenau Que a gente estava lá No Gien Na Sol Da Taberna Taberna Gastropub Então deu boa A gente rodou Praticamente Deu dois Mil novecentos e cinquenta Quilômetros Que a gente foi Até São Paulo Pra fazer a gravação Da moto Lá Convite do Rodolfinho Dazê Um cara que eu sigo ele Há anos Então brigadão Rodolfinho Pô Show de bola Sem palavras Cara Gente boa Humildão Igual ele é nos vídeos Ele é pessoalmente Valeu E agradecer também Ao pessoal Que nos recebeu Muito obrigada Ficou nove dias Esses nove dias Foram todos Passando em casa De amigos Que convidaram a gente E foi Pô Massa pra caramba Galera Sempre muito bem recebido E Pô Show de bola As amizades que ficam Vamos lembrar o nome De todo mundo Primeiro lugar Foi o Gustavo e a Karina Em Palhoça Segundo A Lu E o Mário Ah esses aí Não fala nada Deles Lu e o Mário Show de bola João e o Will Terceiro Foi A Desirrei E o Ronei Santos E Os outros foram Dei nossos parentes Em Jaraguá do Sul O Beto e a Júlia O Diego A Islayne Agradecer a Tia Bia Que disponibilizou A Tia Bia e o Liga Que disponibilizaram O apartamento deles Pra gente ficar ali Em Jaraguá Show de bola Muito obrigado Mesmo E por último Aqui De Brumenau O Jean E a Sol Da Taberna Nesses nove dias A gente não ficou Nenhuma vez Em hotel Ficamos todos Na casa Desses amigos Então sem palavras Muito obrigado Mesmo E Ganhamos um presentaço Vocês já viram Nos vídeos de antes Do meu primo Beto É da Beto Artes E Jaraguá do Sul Da Vila Lenze Que ele fez A nossa Primeira tatuagem A Josi também A Josi também fez Aqui 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 E uma Na perna A Josi virou Do esquema de lavação A gente foi lá em São Paulo Do ponto turístico Do ponto turístico Lá nós não visitamos Muita coisa Foi só mesmo Para ir lá e voltar Demorou Porque a gente aproveitou Ficar na casa Desses amigos Que convidaram a gente Então Então agora A partir de semana Que vem Definitivamente Começa a viagem Começa a viagem Logo vai começar A aumentar a frequência De vídeos Por enquanto É três por semana Acredito que em janeiro A gente já vai conseguir Postar vídeos Todos os dias Que daí a gente já vai estar Todos os dias Na estrada E é isso Então Deu bom galera Isso daí Acompanhe a gente Que agora Definitivamente Iniciou-se a volta ao mundo De bigorna Ayabusa E o objetivo De chegar no Japão Beleza? Inscrevam-se no canal Deixe seu like Ative o sininho Comenta E compartilha Para ajudar a gente Não esquece Que a gente tem Instagram e Facebook Também Tudo o mesmo nome Desatinados pelo mundo Beleza então Valeu Tchau Muito obrigada Valeu Tchau Tchau